Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitórias e abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. Por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Bem, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Descubra como a mentira age, tá bom? Então vamos lá. Vou falar sobre a verdade e a mentira. Vai ser muito interessante nesse vídeo. Então vamos lá. Certo dia, a mentira e a verdade, elas se cruzaram. A mentira então disse para a verdade. Super bom dia, dona verdade. E a verdade? Ela falou, foi conferir se realmente era um bom dia. E ela olhou para o céu, para o alto, não viu nenhuma nuvem de chuva. Verdade. E ouviu os pássaros cantando. E vendo que realmente era um ótimo dia, respondeu. Bom dia, dona mentira. A mentira falou, tá muito calor hoje. Não é, dona verdade? E a verdade, vê que a mentira falava a verdade. Se desarmou. A mentira então o convidou para se banhar no rio. Lá foram as duas. Primeiro foi a mentira. Pulou no rio, tirou sua roupa e pulou. E disse, venha, dona verdade. A água está ótima. Uma delícia. E assim que a verdade, sem dúvida, sem duvidar da mentira, tirou suas vestes e mergulhou. Quando a verdade mergulhou, a mentira saiu da água correndo e vestiu-se com as suas roupas da verdade e foi embora. Mas a verdade, por sua vez, recusou-se a vestir-se com as roupas da mentira. E por não ter do que se envergonhar, saiu a si mesmo a caminhar aos olhos de outras pessoas. Era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Sabe por que você assistiu essa história de hoje nesse vídeo? Porque você é uma pessoa assim, que tem se agarrado a mentir-se. Não é verdade? Você está na verdade e se agarrado, se agarrando a todas essas mentiras e não perseguindo aquilo que você realmente quer. Você não tem o que é necessário. Ou seja, é mentira. Você já passou da idade? É mentira. Você sempre ficará sozinha? É mentira. Você sempre vai enfrentar dificuldade financeira? É mentira. Você nunca vai ser feliz no amor? É mentira. Você nunca vai se livrar desse vício, dessa doença. É mentira. Ou seja, são todas mentiras que o inimigo plantou na sua mente. Você está dessa forma, é se auto-sabotando, tentando fazer com que a sua mente encare esse de fato, esses falsos argumentos como verdade, pois assim irá se sentir menos culpado por sua falta de vontade, de ânimo, determinação, perseverança, disciplina ou coragem. Conscientize-se de que esse é o jogo do inimigo, ok? Você pode ter motivos válidos. Pode, talvez, de repente, ter passado por uma grande injustiça. Pode, quem sabe, ter enfrentado uma perda financeira, uma decepção amorosa, uma traição ou uma doença grave. Mas o que você não pode mais é ficar aí sentado sobre as cinzas, se comportando como uma vítima e lambendo suas feridas. Será que você não percebe que se comportando dessa maneira não está apenas sendo afastado do seu destino? Não sendo mais, ou seja, mas também negligente com o dia da vida, né? Que Deus te abençoe. Eu quero falar aqui pertinho da câmera pra você. Olha, é sério, por favor, não saia mais por aí aceitando mentiras, dizendo que você não pode, o que você não consegue, que não é capaz, né? Ou que já não, já não, já não, já não, já não, já não, já não ter o que é necessário pra sua vida. Você tem sido tudo o que você precisa pra prosperar na sua vida, na sua geração. Ei, não aceite mais as mentiras. Livre-se hoje, agora, de todas elas. Agora vai, abandone as desculpas. Pare de se concentrar nos aspectos negativos. E agora, mais do que nunca, você precisa é seguir os desejos do seu coração. Você pode fazer todas as coisas, sim, através de Cristo. Então, trace um risco no chão e, devida, recomeça o seu amor a mudar o seu estado de ânimo e conquistar o seu espaço no reino, entendeu? É o que eu falo pra todos. Se esta mensagem se conectou com você, o que você precisa fazer? Compartilhe ela pro maior número de pessoas. Até o próximo vídeo. Música Amém.